E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês os filhotes que nasceram no projeto arco-íris. Nem todos esses que nasceram eu vou continuar utilizando eles no projeto, mas eu vou mostrar para vocês todos os que nasceram. Eu não entendo muito de mutações ainda, então por isso eu não vou ficar aqui ensinando vocês, mas eu vou falar um pouco do que eu aprendi e mostrar para vocês um pouco do que a gente vem realizando aqui. O arco-íris legítimo, ele tem que ser um periquito da linha azul, opalino, asas claras, face amarela. Esses dois que eu vou mostrar são dois opalinos celeste, face amarela, são dois irmãos e eles são possíveis portadores de asa clara. Então esses dois periquitos eu vou manter no projeto e vou utilizar eles. Esse aqui já é o segundo machinho, os dois são bem parecidos, por causa da iluminação ele fica bem claro, mas são machos. Aqui no vídeo parece fêmea, mas são machos. Um desses aqui eu vou colocar com uma fêmea opalina, asa clara. Ela tem a face branca, mas eu creio que ela é portadora, porque o pai dela é face amarela. Então eu vou colocar com um desses dois machinhos na próxima vez. Essa aqui é a irmã deles, essa aqui eu não sei se eu vou continuar utilizando, mas ela pode também portar face amarela e asa clara, porque ela é a irmã deles e teve um filhote que nasceu asa clara nessa ninhada. Então eu vou pensar ainda, vamos ver como vai ser os filhotes, todos que vão sair dos outros casais também, que estão empenando. Depois eu vou ver se eu vou utilizar essa fêmea ou não. Nessa ninhada eu tirei apenas um que pode ser considerado arco-íris. Vamos esperar ele formar aí para ver a cor que ele vai ficar no final, porque esses periquitos aqui eles podem mudar muito a cor no desenvolvimento. Tem alguns que eu vou fazer antes e o depois só para vocês verem. Aqui eu vou guardar desse vídeo aqui alguns filhotes, algumas filmagens para fazer o antes e depois, porque tem alguns aqui que eu tirei violeta e ele ficou verde. Então os que eu vou segurar, eu vou fazer um vídeo para vocês depois, mostrando o antes e o depois, para vocês verem como muda a cores de alguns. Esse machinho que eu disse que eu tirei arco-íris, que eu vou mostrar no final, ele já é opalino, asa clara, face amarela, só que nele faltou o fator violeta, que é o que deixa o arco-íris mais bonito, ou cobalto. Essa aqui é uma outra fêmea que saiu, mas eu não vou utilizar porque ela já possui asa cinza, então ela vai atrapalhar o projeto, então essa aqui eu já vou deixar fora. Essa aqui ela já é igual a mãe dela, então como sai asa cinza também, eu vou deixar fora. E o pai é um opalino cobalto, só que a mãe é face amarela, o pai não. Como no início do projeto eu não tinha todas as cores que já ficaria legal no projeto arco-íris, eu usei algumas possíveis cores também, né, para começar. Aí quando vai saindo os outros filhotes, nós vamos selecionando os que são melhores e vamos eliminando outros. Essa aqui ela saiu no viveiro, ela é filha de um opalino face amarela, verde claro. E ela é bem bonita também, olha só, ela é uma opalina asa clara, só que ela não tem face amarela, mas provavelmente ela porte, então ela vai ser colocada com um daqueles dois machinhos que eu mostrei logo no início para vocês. Essa aqui não é a irmã deles e eu vou colocar com eles um dos dois, eu vou escolher depois e vou colocar com um dos dois. Aqui eu mostrei antes dessa, se ela fosse face dourada como essa ou face amarela, ela já seria uma arco-íris. E essa aqui é uma outra que eu peguei no viveiro, é uma fêmea também. Essa aqui que eu acredito que ela vai mudar a cor, porque eu peguei um machinho igual ela, que era violeta assim no início, e ele ficou meio esverdeado. Então ela eu vou utilizar para inserir o fator violeta nos arco-íris. Ela não porta asa clara, mas eu vou utilizar ela por causa da face dourada e do fator violeta. É mais ou menos isso que eu aprendi, eu não domino essa parte de mutações, para falar a verdade eu sou bem ruim para entender isso. Eu tenho muita dificuldade, tenho bastante dificuldade para enxergar as mutações nas aves. Às vezes a ave tem alguma mutação a mais e eu não consigo enxergar. E também para decorar como funciona tudo. Mas a gente vai lendo várias vezes, assistindo os vídeos que falam disso várias vezes. E aos poucos a gente vai pegando, vai decorando, vai familiarizando. É assim que a gente vai aprendendo. Quem tem bastante dificuldade tem que estudar bastante. Até aprender. A mesma forma que eu tinha dificuldade na edição de vídeos, como funciona tudo aqui no YouTube, o que me ajuda, o que me atrapalha. Mas tudo isso a gente vai praticando. Ninguém nasce sabendo e ninguém nasce perfeito, acertando tudo. As pessoas normalmente vão praticando e melhorando cada vez mais. E é assim que eu estou fazendo. Eu vou estudando um pouquinho aqui e um pouquinho ali e melhorando de todos os lados. O importante é a gente melhorar, progredir e nunca ficar excepcionado no que a gente sabe. Essa fêmea aqui foi um dos filhotes mais bonitos que eu tirei aqui. É uma cor muito linda, é uma cor que eu gosto muito. Eu já tirei outras aves, já mostrei no canal. Inclusive tem um macho dessa cor formando lá, quase pra tirar filhotes. Então eu mostrei de todos os ângulos, pra vocês verem que linda que é essa cor dessa ave. Esse aqui é o machinho arco-íris que tiramos, mas ele não é cobalto e não tem o fator violeta. Mas ele é da linha azul, ele é asa clara, opalino e face amarela. Então ele pode ser considerado um arco-íris. Agora eu só preciso esperar formar todos, pra eu ter certeza qual casal que eu vou formar. Mas ele é aquela fêmea que tem a face branca, que também é uma opalina asa clara. É as duas aves que eu tenho mais importantes aqui pro projeto. Então é mais ou menos isso que vocês tem que fazer pra tirar os periquitos arco-íris. Tem que pegar uma ave asa clara e uma ave opalina. Pelo menos uma tem que ter face amarela. E os dois tem que ser portadores. O opalino tem que portar asas claras e a asa clara tem que portar opalino. Lembrando que as fêmeas não portam opalino. Então você tem que selecionar um macho, asa clara, portador de opalino. Ou no caso uma fêmea igual a esse machinho aqui. Mesmo que ela seja a face branca, ela vai ser uma opalina asas claras. Igual essa aqui que tá no cantinho da direita. Aí se você colocar ela com o machinho igual aqueles que eu mostrei no início do vídeo. Que é um opalino celeste face amarela portador de asa clara. Aí tem a possibilidade de tirar o arco-íris também. Agora eu filmei os três juntos no fundo do estúdio. Que pega menos luminosidade do LED. Pra vocês verem a diferença. Aqui vai ficar um pouquinho diferente do que tava no puleiro. Por causa da luminosidade. Mas ficou bem legal essa filmagem. Então eu resolvi colocar ela no final do vídeo. Só pra vocês apreciarem aí as cores. E ver a diferença de um pro outro. Aí vai dar pra vocês que não entendem muito. Entender um pouco melhor do que eu tô falando. Pode ser que eu tenha dito algo errado no vídeo. Eu não domino esse assunto ainda. Eu não tô aqui pra dar aulas pra ninguém. Eu só tô repassando um pouquinho o que eu aprendi pra vocês. O pessoal pede pra eu compartilhar. Eu estou compartilhando. Esse é o vídeo de hoje. Quem gostou deixa um like. Valeu!